Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um resumo sobre o Bitcoin. Bitcoin foi a primeira criptomoeda ou moeda digital a ser lançada. Ela foi apresentada em 2008 e registrada oficialmente em 2009. É uma moeda virtual 100% descentralizada, ou seja, sem controle dos bancos e sem controle do preço, seu preço ajustado pela oferta e demanda. Ela já é usada como meio de pagamento global, podendo ser transferido online, como se fosse você enviando uma mensagem ou um e-mail. Esse é o resumo, se gostou, se inscreve e deixa o like. Obrigado! Obrigado!